Olá, estamos de volta mais uma vez aqui pelo canal 13 da TV Sete Lagoas, a TV dos Nets, com o nosso programa Santiago Entrevista. A gente sempre trazendo os nossos convidados aqui especiais. Cada dia uma pessoa diferente e logicamente a gente faz questão aqui de sempre convidar aquelas pessoas que, de alguma forma, contribuem com o desenvolvimento de Sete Lagoas, contribuem com o bem-estar das pessoas. Hoje nós estamos recebendo aqui, ela que já esteve conosco antes, está de volta, a Lurdinha, que é lá da Lurdinha Turismo, e outro dia eu conversando com ela por telefone, eu disse para ela que ela é uma pessoa iluminada, porque ela realiza o sonho das pessoas. Às vezes as pessoas estão se preparando para uma comemoração de aniversário, às vezes de final de ano, às vezes as pessoas estão querendo viajar para se descansar, outras estão aí com já tudo agendado para o casamento, lua de mel, aí eles vão na Lurdinha Turismo, para quê? Para agendar aquela viagem, para ver o melhor pacote, para saber das melhores opções que tem aí, para aproveitar melhor a vida, aproveitar melhor os seus momentos. E hoje a gente vai recebê-lo aqui, mais uma vez, a Lurdinha, para a gente falar um pouco desse setor, que é um setor que a gente sabe que é um dos que mais cresce no país, que é a questão do turismo. A Lurdinha tanto está ligada ao turismo local, como também está ligada ao turismo nacional. Ela está sempre aí à frente, sabendo de tudo o que rola das melhores opções. É um prazer estar recebendo você de novo aqui, Lurdinha, você que sempre nos atende aí muito bem quando a gente convida você. Muito obrigada pela oportunidade, Santiago. Um prazer todo meu de estar sempre aqui com você, aceitando esse convite e esta oportunidade que é tão importante para mim. Lurdinha, a gente conversava em outras épocas sobre a questão do turismo. A gente sabe que você acompanha principalmente as ações do governo do estado de Minas, que tem incentivado muito o turismo. E a gente tem falado também sobre esse crescimento do turismo. O que está acontecendo em nosso país? Nos parece que descobriram o turismo de uma hora para a outra? Bom, Santiago, o turismo, como já é tradição, como é sempre falado, que é a indústria que mais cresce no país e no mundo, né? E o Brasil, na verdade, tem se despertado para esta atividade, para esse segmento. Minas Gerais, graças a Deus, a gente tem que agradecer muito. O lado, como se diz, governamental, porque desde o governo anterior e o atual governo de Minas Gerais, tem nos dado muita oportunidade de crescimento com o programa Minas Recebe. Agora mesmo, novembro, está previsto para a inauguração de um portal onde Minas Gerais vai ser destaque no Brasil e no mundo, por meio dos pontos turísticos, dos roteiros, onde fazem parte dos circuitos. Por exemplo, no nosso caso aqui de Sete Lagoas, o circuito das grutas vai ser muito privilegiado com este portal, onde vai ser mostrado as belezas naturais das grutas, né? Do nosso circuito das grutas. E as cidades, de um modo geral, todos os pontos turísticos, passarão por esse privilégio, onde o governo está investindo muitos mil reais, que sim, no momento, eu nem sei te falar a grandiosidade investida pelo governo de Minas. Então, é bacana a oportunidade e, inclusive, demonstra uma continuidade do governo anterior e o governo atual, prestigiando o turismo de Minas Gerais. O governo, na verdade, não mediu esforços para reformar a recepção da Gruta Rei do Mato. Ficou um estabelecimento turístico de primeira qualidade, de primeira linha. Agora, a gente percebe que deveria ser mais atuante. Sete Lagoas poderia estar mostrando mais a própria cidade em si. Outros pontos turísticos também poderiam estar sendo mostrados lá na gruta, né? E seria muito interessante, uma vez que, inclusive, a gente sabe da presença de turistas do Brasil inteiro, e por que não dizer até do mundo inteiro, que vem a Gruta Rei do Mato. E, agora, o incrível é que, às vezes, o turista vem na gruta e, às vezes, nem sabe que a gruta pertence à nossa cidade, que a gruta é de Sete Lagoas, que a gruta é localizada em Sete Lagoas. Não tem, né, assim, não tem divulgação da cidade em si lá na Gruta Rei do Mato. No meu entender, no meu ponto de vista, parece que falta uma comunicação mais abrangente, mais atuante, né? Justamente. É, realmente, né? Eu acho que Sete Lagoas, a gente tem um potencial enorme, a gente tem uma cidade com pontos turísticos, né? Diga-se de passagem o nome da cidade, as Sete Lagoas, né? Que nem todo mundo sabe que Sete Lagoas são essas, até políticos. Às vezes, a gente tinha um programa que a gente fazia aqui, que a gente perguntava ao político qual o nome da Sete Lagoas, eles não sabiam. E acaba que isso aí nos remete àquela questão da comunicação, né? O turista, às vezes, quando ele está passeando, ele se interessa, tudo mais, por ver coisas diferentes. Mas o cidadão, do dia a dia, ele tem que ser estimulado. Se ele não for estimulado, ele não vai participar. Então, eu acho que é aí que entra a comunicação, né? A comunicação é muito importante. E, assim, no nosso turismo aqui, falta comunicação a partir da entrada da cidade, né? A entrada da cidade, tanto de um lado quanto do outro, para quem chega na cidade. Falta placas indicativas de como entrar em Sete Lagoas. Agora, com a Arena do Jacaré, inclusive, a gente vê que melhorou a sinalização no sentido Arena do Jacaré, né? Mas, para a cidade em si... E no sentido do shopping também, né? No sentido do shopping também. Mas, no sentido, assim, ao centro da cidade, aos pontos turísticos, mesmo as ruas, falta essa comunicação na informação da indicação. É, a comunicação realmente é muito discutida, né? Na cidade. Mas, assim, você que vive aí no dia a dia do turismo, a gente sabe que temos aqui uma situação, principalmente, dos hotéis, né? Que eles ficam lotados no meio de semana e, às vezes, no final de semana, ficam com vagas. Isso também é uma outra questão que poderia ser melhor explorada. Não, Lourinho, você acha que a gente poderia usar esse espaço que nós temos no final de semana para gerar aí, né? Um ciclo, né? Maior na questão do turismo local. É como se diz, A cidade é belíssima. Quem tem a oportunidade de visitar o centro da cidade quando chega ao centro, por um motivo ou por outro, fica, assim, encantado, maravilhado com a cidade. Inclusive, a gente percebe que o maior número de pessoas de fora que ficam encantadas com a cidade, eles veem as Sete Lagoas pelo motivo comercial. O turista que está aqui é de negócio. E ele tem o desejo, depois de trazer a família ou de vir a passeio e tudo. E se tivesse, se a cidade fosse turística mesmo, apesar das belezas naturais, mas a gente percebe que a cidade ainda não é turística. Ela é privilegiada por Deus pelas belezas naturais, mas ainda não tem demanda turística. E, na verdade, os hotéis ficam ociosos durante a semana e precisariam repensar numa questão de transformar uma boa programação, um motivo para que o turista viesse, assim, realmente com o objetivo turístico, né? Para o final de semana. É porque, inclusive, com esse objetivo, ele traz o dinheiro e deixa o dinheiro aqui, né, Nurdinha? É claro. Essa aqui é uma das grandes fontes do turismo, né? E é interessante, Santiago, que a cidade ela é muito bela, acolhedora, as pessoas ficam encantadas com a cidade, né? A gente teria condição de ter aqui uma rota turística, né? Uma espécie de um passeio para o turista, né? Passando por locais. A gente teria condição de ter isso? Na verdade... Digo, a nível, por exemplo, de outras cidades. Sim, nós temos... A gente já faz parte do circuito turístico, né? É, mas eu estou dizendo assim... Das grutas, por exemplo... O turista vem aqui e quer ficar aqui com os povos no final de semana e quer conhecer os pontos turísticos. Ele quer visitar as Sete Lagoas, ele quer ir na Serra de Santa Helena, ele quer ir na gruta, quer dizer, tem outras, né, outras opções, né, conhecer o casarão, essas coisas todas. Temos, né, temos condição de fazer um guia, né, para que elas... Na verdade... Na verdade, uma vez por mês existe um projeto sensacional, muito bacana, já existe esse projeto há mais tempo, que é o Conhecer Sete Lagoas. Agora, assim, eu acho que ele poderia ser mais divulgado, porque às vezes acontece aquela data já agendada, né, no Conhecer Sete Lagoas, mas comparecem poucas pessoas, sendo que às vezes por falta de comunicação, as pessoas não ficam sabendo e não comparecem naquele dia. Então, a gente sente-se com pesar, uma vez que a prefeitura, o setor, por exemplo, a CELTU, investe em pessoas, em ônibus e pessoas que estão ali para atender o Conhecer Sete Lagoas e não tem um número suficiente que seria bacana para o projeto, as pessoas seriam beneficiadas com esse passeio, porque é gratuito e seria muito interessante se houvesse uma melhor comunicação, dando oportunidade para mais pessoas comparecerem mensalmente nesse projeto que é tão bacana, né, de conhecer a cidade. Quando eu visitei Curitiba, eu tive uma grata satisfação de também fazer aquele passeio, lá em Curitiba existe um ônibus, que ele roda a cidade o tempo inteiro, são vários pontos turísticos, você recebe um ticket e aí você vai passando pelos locais se você quiser descer você desce, vai lá, conhece por exemplo o memorial que tem em Curitiba, você conhece o parque, são vários, né, são, acho que, quase que, não sei se 12 ou 20, uma coisa assim, aí você desce, aí vai, conhece, aí daqui a pouco você pega o ônibus novamente, vem outro ônibus, você pega ele e vai, e vai visitando, então acho assim, é uma sugestão, uma ideia bacana que acho que tudo que é bom deve ser copiado, né, então vai essa dica aí, eu acho que tem que ser uma coisa mais pertinente, tem que ter apoio das empresas também para que dê certo e eu acredito que a gente realmente tem esse potencial também de fazer com que os turistas venham conhecer os nossos pontos turísticos e que possam trazer recursos para a cidade, vamos ao intervalo daqui a pouquinho voltamos aqui com o nosso Santiago Entrevista.